Olá alunos do sexto ano, aqui é o professor Richard e neste vídeo vamos falar sobre o extrativismo, ok? Vamos lá então, pensando sobre o que você sabe sobre o extrativismo, ou melhor, o que é o extrativismo, qual a importância do extrativismo para a sociedade, né? Vamos entender que extrativismo ele é uma atividade econômica, ok? E esta atividade econômica ela complementa outras atividades econômicas, né? Como por exemplo da agricultura. O extrativismo nada mais é do que você extrair os recursos naturais disponíveis para o uso do ser humano. A isso nós chamamos de extrativismo, ok? Muitos desse extrativismo busca na complementação da renda mensal da família. Através da extração aí, por exemplo, de peixes, de algumas plantas, o que a natureza tem disponível. A isso nós chamamos de extrativismo. Aquela pessoa, por exemplo, está tirando ali, sei lá, parece uma casca, né? Sei lá o que é aquilo. Enfim, é o extrativismo. Classificação do extrativismo. Nós podemos classificar o extrativismo de três tipos. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal e extrativismo animal. Vamos estudar um pouquinho e passar por eles. O extrativismo mineral é a extração de minerais. São as rochas, né? Que estão disponíveis ali na natureza. E essas rochas são extraídas e depois elas vão passar a ser comercializadas economicamente. Aí nós chamamos de minério, ok? Mas dentro elas nós temos o ferro, o cobre, a bauxita, que é o alumínio, o zinco, o manganês. Tudo isso faz parte, portanto, do extrativismo, né? E a técnica utilizada a gente chama de mineração. O extrativismo animal é aquele que nós estamos extraindo da natureza os animais, né? Os animais de lá. Principalmente o peixe, né? E aí estamos falando do extrativismo animal, a pesca. A pesca especificamente, tá? Temos que respeitar os ciclos da desova dos peixes e tudo mais, o ciclo reprodutivo, né? Mas aí a gente está falando da pesca. E o extrativismo vegetal, principalmente a extração aí de vegetais, as árvores, para a fabricação de papel e celulose, madeira, óleo, borracha e até mesmo os frutos dessas árvores, tá bom? Principalmente, aqui é bem importante, tá em vermelhinho, ó, não devemos confundir extrativismo vegetal com agricultura. Extrativismo vegetal é o que a natureza está disponibilizando em termos de árvores ou um vegetal qualquer. Para nós, seres humanos, nós não estamos plantando mais o extrativismo, mais a agricultura, sim. Nós plantamos, beleza? E silvicultura? Nós vimos aí o que é silvicultura, ou vamos ver, né? A silvicultura nada mais é do que o plantio de árvores, né, do ponto de vista econômico, para a extração da madeira, óleos e outros derivados, tá? Então, o cultivo de florestas, através do manejo agrícola, nós chamamos aí de silvicultura. E neste vídeo, nós falamos, então, sobre o extrativismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho